E já pensou estar passeando pelo shopping Flamboiã e dar de cara com personagens e esculturas gregas? Aqui em Goiânia é possível, é de graça e vamos saber agora como é essa história. Cavalo de Troia em seu tamanho real, 6 metros. Hércules, Vênus, a Medusa e vários outros personagens chamam a atenção de quem passa pelo corredor do shopping e se depara com a exposição Legados da Grécia. Toda exposição é feita com réplicas exatas, autorizadas e é a única exposição no país e no mundo que tem essa quantidade de itens de uma forma exata de como aconteceu na antiguidade e de como está no museu. Com o uso da tecnologia, a exposição também desperta a curiosidade com dispositivos, de interatividade com o público. Os cegos podem conhecer parte da mitologia grega em braile. Por falar em interatividade, quem visita a exposição também pode brincar com a imaginação e também se sentir como um deus ou uma deusa grega. É a chance que eu vou ter de ir para a Grécia, né? Então, me sentir grega por alguns minutos foi maravilhoso. E realmente é muita tentação passar por aqui e não fazer parte um pouquinho desse mundo. Eu, por exemplo, não resisti. Estou me sentindo por alguns minutos um personagem da mitologia grega. Assim que ficam sabendo da exposição, os estudantes também aproveitam para aprender sobre as histórias da Grécia. Então, é melhor aprender sobre a mitologia grega na sala de aula ou aqui em uma exposição como essa? Aqui, né? Eu acho que é bem melhor, sei lá, esse trem grande aí. A gente aprende mais assim, olhando assim, ao vivo essas coisas assim. E não poderíamos deixar a melhor. Aqui o visitante também pode tirar fotos com cenários gregos, que chegam em segundos por e-mail. Eu e o nosso cinegrafista Raimundo Rocha nos sentimos como se estivéssemos fazendo a matéria na própria Grécia.